E aí, galera, passando pra avisar vocês, né, que esses três itens aqui são três limiteds grátis agora no Roblox, tá? Cada um deles tem 10 mil de cópias, tá, pessoal? Pra vocês saberem se já esgotou ou não, verifique aqui embaixo, ó, em quantidade vendida, tá? Se chegar aqui a 10 mil, gente, a cada um deles, é porque esgotou. Os três estão acontecendo aqui, ó, na ilha Spotify, tá? Todos os links na descrição do vídeo. Vai tá entrando aqui, gente, e vem aqui do lado direito da tela, ó, nesse lugarzinho aqui, tá? Nesse ícone. Tá aqui, né, gente, as missões que nós precisamos tá fazendo, ó. Pra pegar Alquimista, a gente precisa jogar uma sessão completa com todos os gêneros no palco Soundfair, tá? Quatro vezes aqui, pessoal, ó. Aí, ó, pra pegar Luminária, nós precisamos tá pegando 100 estrelas em Speed Levels. Quem já jogou, gente, outros eventos aqui, ó, vai tá igual o meu, assim, quase completo. Tô precisando de 10, galera. Me fala aí se o de vocês também tá assim, tá? Porque eu assustei na hora que vi isso daqui, ó. E pra pegar, gente, o Ciclope, nós precisamos tá completando o OBS cinco vezes, tá? Então, fez isso, nós vamos tá vindo aqui, gente, e pegando os itens totalmente grátis, tá? Lembrando, ó, que vai ter muito mais itens aqui nesse mapa, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Ó, pessoal, se o de vocês tiver igual o meu aqui, né, faltando só 10 pra tá completando, eu sugiro que façam da Luminária primeiro, beleza? Fecha aqui, ó, e vai tá vindo, pessoal, pra cá se você já fez tudo isso daqui. Se você não fez esses ainda, vai começar lá do primeiro e vai fazendo, tá? Se você já fez, vai vir pra cá, gente, nesse portal aqui, ó. Entra pra cá, ó, já se teleportado lá pro OBS, né? As estrelas que estão acesas assim, gente, não contam pra vocês, porque já tá contando, né, aqui, ó. De repente você vai ter entrado aqui e já tá em 100, porque, né, tá tudo aceso a de vocês, gente. Só vai contar os portais aqui, ó, que tem as estrelas apagadas, ok? Vou tá fazendo aqui, ó, e aí é só terminar aí, né, e ficar com 3 estrelas em todos os portais, todos os OBS. Olha só, vou chegar aqui no final, tô com 95 estrelas, né? E aí fui pra 96, ó. Ó, gente, tô terminando aqui, ó, e pronto, 100, pessoal. Peguei aqui o distintivo, né? Então sempre verifique aí os portais onde tem estrelinha apagada, que é onde vocês vão tá ganhando, gente, essas estrelinhas. E tá aqui, ó, se eu terminasse em menos de um minuto, eu ganho 3 estrelinhas, tá? E como faltava só um pra mim, então já completou. Então aqui embaixo a gente tem aqui a minutagem, né, conforme vocês vão terminando, que vai tá ganhando quantidade de estrelinha, ok? Aí, pessoal, vai vir aqui do lado direito da tela, ó, onde tá aqui esse ícone, né? E tá aqui, completo. Aí, pessoal, vem aqui do lado direito no mapa, ó, e coloca aqui, né, gente, ó. Pode ser aqui, ó, Speed Levels. Coloca aqui. Pode colocar lá no início, se vocês quiserem. Aqui, pessoal, vocês conseguem tá teleportando pra onde vocês quiserem, vamos supor, ó. Aqui eu já fiz tudo, aqui eu só fiz uma de 6, ó. Aqui eu não fiz nenhuma, então aí vocês verifiquem também, porque onde vocês não fizeram nenhuma, vocês podem tá ganhando mais estrelas, tá? Então aqui eu já peguei todas as estrelas, aqui eu já peguei uma, tá? E aqui vocês conseguem, então, tá verificando onde vocês têm estrela ou não. Aí pode tá teletransportando, né, pra lá, beleza? Então é muito mais fácil do que ficar andando aí, né, de portal em portal, tá, gente? Agora, pessoal, vou tá vindo aqui no mapa, ó, vou colocar aqui, né, pra ir pra casa. Vamos ver se vai, ó. Home. Coloca aqui, ó, né, tá? Casa. Teletransporte. Base doméstica. Vamos voltar lá pro início. Pra tá completando isso daqui, gente, joga uma sessão completa com todos os gêneros no palco do Soundfair. O que você vai tá fazendo, ó? Tem que fazer aqui 4, né, gente? Entra em servidor público, gente. Servidor privado eu não consegui fazer, tá? Vai tá vindo, gente, pra esse portal aqui, ó, Soundfair, tá? Vem pra cá. Eu não consegui entrar em servidor privado, tá? Só em público, gente. No privado fica só nessa tela aqui e nunca mais sai. Vem aqui, ó, em Soundfair de novo. Entra aqui. E pronto, gente. Chegamos aqui, ó. Vai tá entrando aqui, né, gente? Vem aqui pro palco, ó. Aperta E aqui, ó. E aqui, vocês vêm aqui em inscreva-se. Coloca aqui. Nós precisamos, galera, tá colocando, ó, um de cada um desses daqui, ó. Ó, Hyperpop, Ponky, Lof, K-pop, tá? Vai tá colocando um aqui, ó. E coloca aqui qual que é das moedas que vocês quiserem, tá, pessoal? Coloca aqui. E coloca aqui, ó, confirmar. A gente tá aqui na fila, ó. Ai, gente, quanta gente. Então tem uma fila aqui, gente, bem pequena, graças a Deus, né? Pra vocês tá indo aí, né? Tá tendo a vez de vocês. Ó, gente, eu vim aqui pro palco. E agora, ó, pode tá colocando aqui, gente. Eu não sei o que que tá. Eu não entendi. Foi nada desse jogo aqui, sinceramente. Vocês entenderam, gente? Fala aí nos comentários. Ah, acho que deve tá tocando alguma coisa lá, gente. Você pode ver que o tempo tá acabando, né? Vou colocar aqui, ó, a luz rosa. E eu peguei aqui, ó, o Hip Hop, tá, gente? Hyper Hop. Aí, ó, pode ver, gente, que contou uma aqui pra mim, tá? Agora, pessoal, você não tá vindo aqui, ó. Novo. Aperta aí, tá? Vem aqui em inscreva-se. Aí vem aqui em inscreva-se de novo, ó. Agora, pessoal, vamos aqui pro PONK, tá? E confirma. E vai tá fazendo isso, gente, toda vez que acaba o tempo ali, vocês vão pro palco, tá? É assim, uma de cada vez, ó. Então a gente foi aqui, o Hyper Pop, agora PONK, depois Loft e depois K-Pop, tá? Então vai ter que ficar aqui na fila toda a vida, gente. É assim que vai funcionar, beleza? Então essa missão é assim que funciona e aqui tem o contador, tá? E aí quando esgota esse tempo, vocês vão tá indo lá pro palco. Então é esse tempo aqui que funciona pra vocês, tá, gente? Infelizmente, acho que não dá pra escolher servidor, gente. Se fosse servidor menor, né? O tempo ia ser menor também. Então tem que tá aí com o povo e segue o baile, gente. Aí, pessoal, pra tá completando aqui, né, a missão do Ciclope, vocês precisam tá terminando esse ob aqui cinco vezes. Vai tá vindo aqui, ó. Tá? Entra pra cá. Entra aqui, ó. Vamos tá subindo tudo aqui, ok? E vai tá vindo aqui pra esse ob. Vem aqui. E tem que tá completando ele, galera. Vamos ver se ele é difícil que eu nunca fiz, né? Então vamos tá experimentando aqui. Me fale aí, pessoal, o que vocês acharam dessas missões? Acharam fáceis? Acharam difícil? Acharam demorado? O que vocês acharam, galera? Ah! Gente do céu, eu sou a negação pra ob. Socorro! Bom, gente, eu me recuso a fazer. Já caí várias vezes aqui. Não tem checkpoint, tá? Então, basicamente, você tem que tá fazendo, pessoal, esse ob aqui cinco vezes, tá? Aí, galera, completou todas as missões aqui, né? Pegou aqui, ó, cem estrelas. E vocês provavelmente tá quase aí, né, gente? Que é o mais fácil, na minha opinião. Então, completou esse ob aqui cinco vezes e jogou a sessão completa de todos os gêneros lá no palco, pessoal, do Soundfair? Não precisa ser, gente, nessa ordem. Nesse lugar aqui, ó, pode ver aqui onde tá. Aqui, ó. Aqui, ó, Marte Down. Cada vez que vocês completam uma task, vocês vão tá vindo pra esse lugar, gente, e vai tá abrindo aqui um presente, tá? Vou pegar aqui, gente, o que eu já fiz. Aperta E, tá? E pronto, ó, abri aqui, né, essa aura aqui, né, gente? E a Prompt vai tá descendo pra vocês tá comprando. Então, assim, gente. Então, conforme vocês vão completando as tasks, aí vão tá vindo aqui, gente, nessa loja e vai tá desembrulhando os presentes, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, ajudando vocês, né? Boa sorte a todos. Me falem aí se vocês conseguiram, se desistiram igual eu, como foi pra vocês, né? Porque, olha, sou muito ruim, gente. Dá não. Boa sorte a todos e até a próxima!